Olá, para você que acompanha a TVJCO, vamos começar mais uma entrevista por aqui, hoje com o deputado federal Sostenes Cavalcante, que foi eleito pelo Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, deputado, um prazer receber o senhor aqui. Muito obrigado, Andréia, é um prazer meu e sempre acompanhando o Jornal Cidade Online, que presta um grande serviço à sociedade brasileira e à nossa democracia, trazendo informação de qualidade, com conteúdo e responsabilidade jornalística. Nós que agradecemos a confiança. Vamos então à primeira pergunta, deputado. Que balanço o senhor faz desses três anos de governo Bolsonaro? Em suas redes sociais, o senhor comentou que o presidente Bolsonaro é a barreira entre um Brasil sem corrupção, que defende a moral, os costumes e a vida, e um outro Brasil que conhecemos bem, com Lula, Dilma, Dirceu e companhia. Com certeza, esses três anos que passaram, foram anos da gente retomar a credibilidade do nosso Brasil. A quadrilha que se instaurou no Palácio do Planalto e nas esplanadas dos ministérios, ao longo dos 14 anos de PT, deixou um rastro de destruição no Brasil, que o presidente Bolsonaro, ao assumir esse governo, um governo ideologicamente totalmente oposto ao que se via até então, vem lutando com muita eficiência para mostrar que é possível ver um Brasil diferente. Avanços tivemos em várias áreas. Na área econômica, trazendo responsabilidade fiscal, trazendo crescimento econômico, em especial no agronegócio, na credibilidade de abertura de novas empresas. Nunca se abriu no Brasil tantas novas empresas como nesses três anos. Logicamente, enfrentamos todo mundo um problema sério, que trouxe um desafio grande à economia mundial, que foi a pandemia. Mas nós tivemos avanços, inclusive, na área social, onde houve a valorização do Bolsa Família, que tinha um valor muito menor. Agora nós temos o Auxílio Brasil com R$ 400,00 per capita por família, o que vai levar a questão social para outros níveis. Sem falar na grande contribuição da primeira-dama, a Michelle Bolsonaro, que trouxe um paradigma novo à sociedade. Daqui para frente, nenhum governo mais vai deixar as pessoas surdas de lado. A Libra ficou como uma marca social deste governo, uma marca da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, que hoje todos os governos estaduais já repetem, governos municipais, e daqui para frente, a comunidade surda terá sempre o respeito que deveria ter em outros governos que não tiveram. Este é um grande marco deste governo também, sem contar os sem fins de aumentos na capacidade de recuperação de dependentes químicos, aumento em dez vezes o número de leitos no Brasil. Lógico que não é tudo perfeito, ainda tem muito a melhorar, por isso entendo que o presidente Bolsonaro, nós vamos trabalhar intensamente este ano pela reeleição dele, e tenho convicção de que o Brasil vai avançar e melhorar muito nesses três anos, foi só o início. Lógico que não na plenitude, por conta da pandemia, de tudo que nós podemos viver num Brasil diferente. Por falar em eleições 2022, é inevitável a gente analisar o cenário político e não lembrar de governos anteriores, inclusive com um ex-presidente, que é ex-presidiário, que foi descondenado pela justiça. Mas nós temos aí outros atores tentando emplacar esse homem, esse sujeito. Então nós estamos vendo um grande esforço da velha mídia, junto com a oposição, para tentar limpar a barra do ex-presidiário Lula para as próximas eleições. Qual a opinião do senhor sobre isso? Inevitavelmente, a manobra jurídica que o STF fez para dar possibilidade, que eu ainda não acredito, eu acho que ainda teremos problemas jurídicos sérios à frente, da possibilidade do ex-presidente Lula, o eterno condenado para mim, por todas as práticas de crime que ele praticou. Aliás, a anunidade de processos não quer dizer, do método do processo não quer dizer a anunidade do processo em si. O presidente Bolsonaro, o ex-presidente Lula, para mim, ainda continua com sérios e graves problemas dos judiciários. Se o judiciário brasileiro é sério, como esperamos que seja, ele não tem, para mim, a menor condição de elegibilidade, inclusive. Mas, se esse personagem for habilitado, porque, lamentavelmente, em determinados momentos, as liminadas no Brasil especial, do Supremo Tribunal Federal, surpreende a toda a comunidade brasileira, se ele estiver disputando a eleição, eu tenho convicção de que vai ser a coisa mais vergonhosa que vamos viver neste Brasil. porque o ex-presidiário Lula não tem a menor condição de botar a cara na rua para pedir um voto, porque ele será hostilizado pela Procuração Brasileira. Se essas máscaras todas, como você bem definiu, devem a possibilidade do ex-presidiário Lula ser candidato, nós vamos ter oportunidade do Brasil dar resposta. Porque eu tenho convicção que o presidente Lula não consegue andar nas ruas do Brasil. será altamente hostilizado, e eu temo, inclusive, pela vida dele e pela saúde, a gente não deseja o mal de ninguém, mesmo sendo um opositor ideológico, eu tenho convicção de que a indignação do povo brasileiro pelas práticas de corrupção que o ex-presidiário Lula praticou, pela roubaria que o PT fez ao longo dos 14 anos, será altamente repudiada pelo povo brasileiro. E o presidente Lula sabe disso, por isso que ele até agora não saiu para a rua, fica visitando um país aqui, outro país ali, fica fazendo a política das redes sociais, porque se colocar a cara na rua, terá um problema sério. E eu não sei como um candidato desse conseguirá disputar a eleição, honestamente. É lamentável, eu tenho certeza que o povo brasileiro vai dar resposta ao ex-presidiário Lula. Ainda assim, ele continua tentando, né? Inclusive, no último ano, nós vimos o Lula tentando se aproximar dos evangélicos. O senhor é evangélico e eu gostaria de saber o que o senhor acha dessa tentativa de aproximação do Lula com os evangélicos. O ex-presidente Lula jamais terá o apoio maciço ou nem igualitário do segmento evangélico. O primeiro governo do presidente Lula, todos nós, inclusive nós evangélicos, acreditávamos por causa da justiça social, apoiamos, pedimos voto. O primeiro ano ele ainda foi um pouco respeitoso. A partir do segundo ano da sua reeleição, ele começou a afrontar os valores evangélicos. E daí pra frente, o PT, tudo que se diz relacionado a assassinato de crianças no ventre, aborto, eles queriam aprovar. Queriam aprovar casamento de pessoas do mesmo sexo. Queriam aprovar legalização de uso de maconha inicialmente, depois a gente sabe que eles querem todas as drogas. Querem diminuir a pena pra criminosos. Essa foi a política do PT de afrontar os valores cristãos. Como evangélico, eu estou convicto que há um pequeno, uma fração de 2, 3% de evangélicos que sempre teve alguma simpatia à ideologia da esquerda, mas 80% dos evangélicos jamais votarão ou apoiarão qualquer candidato da esquerda, muito menos um ex-condenado por corrupção no Brasil. Então, eles podem tentar se aproximar, fazer um discurso bonito, não vai colar. A esquerda não vai enganar mais os evangélicos desse país, que já entendeu que quando eles chegam ao poder executivo, chegam para afrontar as nossas crenças e valores. Por falar em cristãos, eu tenho aqui dados da organização Portas Abertas, que divulgou em 2020 que o número de cristãos perseguidos aumentou em 30%. Aliás, é de 2021, aumentou em 30% a perseguição de cristãos no mundo. E eles dizem também que o número de mortes cresceu 60%, 60%. E quem lidera esse ranking é a China, né? Lidera o ranking de igrejas atacadas, né? Então, a gente sabe que esses números acabam, eles até falam em 240 milhões de cristãos perseguidos, mas a gente sabe que isso é um número, com certeza, muito maior. Inclusive, porque quando a gente vê ataques como acontecem aqui no Brasil, né? De humoristas, de carnaval, enfim, são ataques à fé, né? De ministro falando que existe um cristianismo do mal. Esses números, eles não são contabilizados, né? Todas as vezes que alguém faz um ataque desse aos cristãos, nesses casos que eu citei, você pode colocar toda a população cristã do Brasil, que é muita, né? Então, eu queria que o senhor comentasse a respeito dessa perseguição aos cristãos que tenha aumentado e se o senhor tem alguma ideia de como combater isso. É lamentável que no século XXI, a gente tenha que voltar a falar de preconceito religioso. É triste e é bom que todo telespectador do Cidade Online não entenda de que quem lidera essa perseguição hoje é a China. E não é por acaso. É o maior país comunista ainda no mundo, um socialismo disfarçado com capitalismo, mas está nas entranhas da China todos os conceitos marxistas, lenistas e todos aqueles conceitos do comunismo antigo, da antiga União Soviética, da cortina de ferro, que a gente pensava que essa parte já tinha virado. Mas a China traz isso de volta e traz isso com uma matiz um pouco disfarçada, mas nunca deixando de perseguir. A prova é o dado que acabamos de ouvir da querida Andréia do aumento de número de, inclusive, assassinatos de cristãos, de destruição de templos, uma coisa que é normal na China, que nós só temos esses dados, que é da missão Portas Abertas, mas que não é dado aos oficiais de governo porque não dá nem para confiar nesse governo. Eu tenho convicção, tenho conhecidos de várias missões do mundo que dizem que esse dado é muito maior, de que o assassinato de pessoas e destruição de templos na China é grande, assim como em alguns países também da África. Nós precisamos estar muito atentos porque isso está acontecendo lá, mas já começou a acontecer aqui na nossa vizinha Venezuela da mesma forma. Cuba já é histórico, já não se pode ter a liberdade do cristianismo, o cristianismo lá só pode ser praticado com o controle do Estado e do governo. Então nós precisamos ficar atentos que esse movimento não está morto. E quando há uma serpente venenosa, próstata, a gente precisa entender que por mais que ela esteja uma serpente um pouco adoecida, adormecida, mas ela não deixou de ser serpente. o comunismo está aí, as entranhas das afrontas e das agressões de assassinatos de cristãos ainda existem e usando metodologias e governos. E nós precisamos nos levar e dizer bem claro, quem flerta, no caso, partidos de esquerda, flerta com governos autoritários e anti-religiosos, como os da China, da Venezuela, não podem ter espaço no Brasil. Nós que somos cristãos, sejamos evangélicos, católicos, o que for, precisamos estar muito atentos a esse movimento e neste próximo pleito alertarmos a todos os membros de igreja, os fiéis de igreja, para que, se nós não queremos uma perseguição religiosa no Brasil de maneira clara, nós precisamos estar bem distantes da esquerda, porque eles têm muita coisa em comum e é por isso que idolatram a China já não é à toa. O senhor falou aí sobre os nossos vizinhos aqui da América Latina e aí eu queria aproveitar só para complementar aqui com uma outra informação, não sei se o senhor ficou sabendo desse caso, que ocorreu em outubro do ano passado na Colômbia, onde 100 feministas, cerca de 100 feministas, atearam fogo numa igreja, estava acontecendo uma missa, tinham cerca de 50 fiéis participando da missa e elas colocaram fogo com esses fiéis lá dentro, eram senhorinhas, e a gente não viu esse caso sendo repercutido aqui no Brasil, como houve também os incêndios e destruição de igrejas no Chile, durante toda aquela ruaça, a imprensa brasileira se fazendo de sonsa, como sempre. Deputado, mudando o nosso assunto, vamos falar de eleições 2022, porque esse ano foi bastante esperado, eu costumo dizer aqui que 2022 está sendo aguardado desde 2018, passou a eleição, já começou a corrida eleitoral de 2022, e nós vemos o que para muitos era inimaginável, Lula e Alckmin juntinhos ali, fazendo parceria, o ex-ministro, o ex-herói, ex-juiz, Sérgio Moura, agora em viagem pelo Brasil, fazendo campanha, inclusive foi para Paraíba, lá no Nordeste, foi vaiado, parece que andou dizendo por aí que as pessoas foram compradas para ir vaiar ele, ele não acredita nisso, que há uma rejeição. Como é que o senhor tem visto essas movimentações para as eleições deste ano? Primeiro eu entendo que a mistura de Lula e Alckmin é a mistura de jacaré com cobra d'água. Isso não vai dar certo em lugar nenhum, são duas matizes ideológicas diferentes. Eu não sei, eu assim, tinha alguma consideração pelo ex-governador geral Alckmin, que me parecia uma pessoa com algum tipo de senso democrático, mas ao fazer essa associação com o ex-presidente Lula, se isso se confirma na prática, é um dos piores capítulos da política brasileira. Porque não pensam igual, não vivem a política da mesma maneira, cada um tem uma linha de pensamento, de ideologia política, um comportamento diferente do outro. Que união isso vai dar? Eu acho que isso vai dar um grande fracasso. já vi até resistência dentro da própria esquerda, porque não gostam do Alckmin. No Alckmin, até pouco tempo atrás, falava horrores do PT e do ex-presidente Lula. Mudou? Mudou por quê? Mudou... O que houve de mudança no comportamento do presidente Lula que faça com que ele hoje possa desdizer o que disse até bem pouco tempo atrás? Então, esse casamento, para mim, já nasceu fracassado. não vai dar certo. Com relação ao ex-ministro Moro, eu acho que ele não conhece a política. Eu acho que uma pessoa que ao longo da vida se preparou para processos, para papéis, ele não conhece o dia a dia da política e vai encontrar uma resistência muito maior do que ter encontrado até aqui, apesar do serviço dele prestado na Lava Jato ter sido de grande contribuição ao país. desde o momento em que ele aceitou o convite para ser ministro do presidente Bolsonaro e não tinha a mesma linha ideológica, aparentemente, é isso que aconteceu, eu acho que foi o grande erro da vida dele. Ele não deveria nem ter aceitado um convite de um governo que ele não tinha alinhamento ideológico. E o segundo erro foi a forma com que ele saiu do governo, isso colocando nele a peste de traidor, que a política tem algumas regras, uma delas é que traidor não tem espaço. Vejam o exemplo do nosso querido governador de São Paulo, conhecido aí, as pessoas o apelidam de calça apertada, eu estou até esquecendo o nome. João Dória. Com essa, de calça apertada, mas o João Dória traiu o Alckmin, lá atrás. Agora trai o Bolsonaro. Quanto ele tem nas pesquisas hoje? Quase nada. Por quê? Porque a política não perdoa o traidor. E essa peça, lamentavelmente, recai sobre o ex-ministro Sérgio Moro, o ex-juiz, que foi um grande herói do país em algum momento, mas errou ao longo da sua história e isso vai manchar muito e ele vai sofrer muito ao longo desse período eleitoral, caso ele confirme a sua candidatura a presidente. Certo. O senhor combate algumas pautas como legalização de jogos de azar e legalização da cannabis, a famosa erva do capeta, vulgarmente chamada assim, ou conhecidamente pelos populares assim. Eu queria que o senhor comentasse a sua posição em relação a essas pautas. Primeiro, vou começar pela legalização do jogo de azar, que nós tivemos uma votação lamentável de um requerimento de urgência no último dia de sessão do ano e eu tenho convicção de que a legalização dos jogos de azar é um engano que estão levando alguns parlamentares da sociedade brasileira. Quero aproveitar o espaço do Cidade Online para esclarecer alguns pontos. Eles vendem uma ideia de que a legalização... o jogo já existe e se já existiria é possível legalizar para arrecadar impostos. E já está provado com estudos do mundo que a cada dólar de imposto arrecadado em jogos de azar você gasta outros três dólares em seguranças ou equipamentos para evitar tecnologia e saúde pública porque isso gera dependência. Existem infinitamente o número de famílias que foram destruídas por causa do jogo de azar. Ora, se jogo fosse bom não chamaria jogo de azar chamaria jogo de sorte. A prova de que isso já não presta é o próprio nome dele. Jogo de azar. Um ganha e normalmente o dono da banca. O resto todo mundo vai perder alguma coisa. São pouquíssimas as pessoas que algum dia ou outro ganham mas a maioria das vezes ela vai perder. Esse é um outro dado. Mas o dado que eu quero me ater é em especial a possibilidade. Nós tivemos há poucos anos atrás um ex-deputado que ganhou 42 vezes na loteria federal que é um jogo legalizado no Brasil. Ora, impossível de alguém ganhar 42 vezes na loteria federal. Lógico que isso foi uma fraude para lavar dinheiro. Isso ficou provado. Se num jogo que já é legalizado um ex-deputado conseguiu fazer isso imagine agora nós se legalizarmos cometemos o erro de legalizar caçamos Brasil afora. Nós vamos aumentar o número de crime de lavagem de dinheiro de evasão de divisas vamos aumentar um monte de outros problemas em nome de que alguns acreditam que pode gerar um emprego. Por último para colocar para dedicar nessa história de legalização do Jorge Azar eles falam que isso vai gerar empregos. Não. Outro engano a sociedade brasileira. Há uma migração de emprego para esses ressortes que vão ter os cassinos. O que acontece? O turista seja ele brasileiro ou estrangeiro que viria para consumir no cinema brasileiro no restaurante brasileiro em algum outro tipo de lazer no Brasil ele vai ficar fechado nesses grandes ressortes de cassino daí ele não vai sair e vai consumir tudo ali ou seja o garçom que trabalhava em um restaurante ele vai trabalhar lá naquele local vai haver uma migração de emprego o pessoal que ia para o cinema não vai mais porque tem tudo lá então vai o que eles vendem como geração de novos empregos é outro engano na verdade é uma migração de emprego para este local então por esses três argumentos somente eu não quero nem levar a questão da destruição de família de valores porque esse é um outro assunto um aspecto mais social para a gente discutir a futuro mas pelos aspectos econômicos não se sustenta a legalização de jogos de azar a mesma questão eu levo para a legalização da cannabis da erva do capiruto do capeta como você bem definiu aí essa erva maldita que destrói tanta só sabe o que essa erva faz com uma família que já teve um ser querido um filho um sobrinho um parente e a maioria da sociedade brasileira já teve um problema com um dependente químico em casa e lamentavelmente em nome de um estudo científico que ainda não há comprovação total de que é uma molécula da cannabis que pode ajudar no tratamento de pessoas com convulsão em especial crianças e aparentemente esse estudo ainda não está concluso mas aparentemente ajuda as pessoas querem legalizar um plantio de cannabis no Brasil gente um Brasil que não controla as suas fronteiras que eu que sou do Rio de Janeiro entra fuzil todo dia toda hora dezenas centenas de fuzil nós não controlamos nossas fronteiras por causa de armas de drogas como é que nós vamos controlar plantio de maconha outro dia eu estive no Ministério da Agricultura e o mapa lá eles tem um setor de supervisão de plantios para evitar contaminação de solo brasileiro há pouquíssimos funcionários para controlar o país das dimensões continentais do Brasil nós não controlamos as plantas e a agricultura que hoje temos como é que nós vamos conseguir controlar plantio de maconha só na cabeça de quem fuma a arma do capeta para querer legalizar uma desgraça dessa no Brasil então nós temos saídas para essas pessoas que encontraram neste medicamento algum grau de resposta positivo para o tratamento entendo inclusive que a Anvisa poderia ao confirmar bons resultados dessa droga e disponibilizar gratuitamente porque são cerca de 4 mil famílias que precisam disso nós não podemos por causa dessas 4 mil famílias que entendemos a sua necessidade sacrificar um país todo e legalizar o plantio indiscriminado da maconha no Brasil o que eu defendo é que a Anvisa certifique este medicamento que a gente possa importar e fazer a distribuição gratuita a essas famílias que precisam deste medicamento ao invés de abrirmos as fronteiras do Brasil para o plantio da maconha há empresas muito interessadas fazendo lobby no Congresso Nacional para legalização porque isso é um negócio bilionário no mundo e que quer explorar o Brasil isso vai levar a maior número de dependência química no Brasil a falta de controle e não vai resolver o problema dessas 4 mil famílias que hoje tem esse medicamento lógico muito caro porque tem que importar eu defendo que esse medicamento chegue a essas famílias de maneira gratuita distribuída pelo SUS a Anvisa certificando e nós resolvemos esse problema e não precisamos legalizar o plantio dessa maldita droga no Brasil nem dessa nem de nenhuma outra excelente deputado uma pauta que o senhor defende é o homeschooling bem durante essa pandemia a gente tem visto cada vez mais antes da pandemia eu até diria a necessidade de uma educação mais qualificada para os nossos filhos por mais que pessoas levantem bandeiras e digam não não há doutrinação na escola ideológica o que a gente vê de fato é o contrário eu tenho filhos em idade escolar tenho filhos em escola pública e já tive problemas seríssimos todos os dias toda semana se a gente for conferir ficar na cola a gente vê que tem problema para ser discutido e diante disso a gente vê muitos pais então tomando a iniciativa de educar os seus filhos e a gente sabe que infelizmente isso é uma barreira no Brasil porque aqueles que gritam educação educação eles se preocupam simplesmente com verbas para uma dona educação mas quando a gente mostra números de testes internacionais e cobra resultados e diz olha a educação brasileira não está funcionando do modelo que está eles fazem ouvidos mocos então gostaria que o senhor comentasse sobre a importância opa desculpa não fique tranquilo queria que o senhor comentasse sobre a importância e sobre as vantagens do homeschooling para o país este ano eu estou encerrando como vice-presidente da comissão de educação é um ambiente que a gente debate sempre a resistência ao homeschooling era muito grande antes da pandemia pós pandemia ficou provado que é viável o estudo para aquelas famílias que entendem e que tem condições de fazer do seu ambiente doméstico um ambiente de ensino aos seus filhos que deem a essa possibilidade defendia antes ficou provado na pandemia que é possível porque foi isso que aconteceu forçadamente muitos de nós tivemos que trazer a educação dos nossos filhos para dentro de casa e agora eu acho que já caiu por terra todo o argumento da esquerdária que sempre foi contra isso porque a estenda sempre quis os alunos cativos em sala de aula para sua doutrinação essa é a verdade e eles só resistem ao homeschooling porque perdem o cliente cativo para a doutrinação da esquerda não é por outro motivo é simplesmente por isso e agora esse argumento caiu por terra com a pandemia eu entendo que enfraqueceu a resistência entendo que a gente tem que avançar neste ano com esse projeto na Câmara dos Deputados precisamos aprovar a consciência mandando isso para o Senado e ser aprovado aproveitarmos esse último ano do primeiro governo Bolsonaro do primeiro mandato do governo Bolsonaro para aproveitarmos esse último ano para ser uma das pautas prioritárias eu lutarei intensamente com o presidente da turina para que a gente possa pautar nós temos a filha do ex-deputado Canziani a presidente deputada que chegou neste mandato que foi relatora e entendo que a gente precisa avançar com esse projeto de maneira séria para dar essa opção às famílias que podem entender esse ser o melhor modelo de ensino aos seus filhos nesse cenário de doutrinação dentro das escolas a gente tem temas como ideologia de gênero e pronome neutro isso é pacificado é uma coisa que está acontecendo comumente dentro das escolas e universidades do país eu queria que o senhor comentasse a respeito dos dois assuntos é lamentável a gente ter que conviver no país primeiro que os nossos índices de educação são os piores do mundo o governo da esquerda deixou o índice de pisa como o penúltimo lugar do mundo essa é a esquerda que quer enganar a população falando que eles têm a educação como prioridade como onde a educação é prioridade para a esquerda se deixou o nosso ensino com esses índices e níveis mundiais a esquerda devia colocar uma carapuça colocar o capuz na cabeça se esconder e nunca mais falar de educação porque ele não tem moral histórica para falar de educação a educação brasileira precisa e está passando por um processo de reformulação na sua valorização no ensino não na ideologia a esquerda errou e pecou aí porque fez da educação brasileira a prioridade ideológica e não é isso que o Brasil precisa o Brasil precisa de uma educação com ensino em especial vermos como no meu estado um colégio que já foi histórico tradicional todos os pais queriam colocar seu filho lá que era o Pedro II hoje é um antro de doutrinação esquerdista tem lá um reitor que aprova que os alunos homens venham de saia que até defende que usem banheiros comuns é uma coisa uma coisa ridícula o que fizeram com a educação brasileira que a gente precisa retomar o eixo abandonar essas práticas ideológicas e trazer a educação brasileira para o fundamental que é o aprendizado o ensino do aluno brasileiro para melhorarmos os nossos índices a nível mundiais e sermos respeitados porque hoje a esquerda deixou a educação brasileira desmoralizada perante o mundo e nós vamos resgatar isso ter convicção colocando em outros patamares a educação do nosso país o senhor foi eleito pelo Rio de Janeiro então nada mais justo do que o senhor falar a respeito do seu estado quais os maiores desafios que o Rio de Janeiro enfrenta atualmente o emprego é o maior desafio do Rio hoje nós viemos de grandes eventos no Rio e aí gerou um boom imobiliário uma bolha imobiliária que gerou milhares de emprego tanto nas Olimpíadas Copa do Mundo depois disso nós tivemos um hiato muito grande da questão do emprego comecei a falar da saúde é o grande desafio do Rio nós temos um estado onde nós temos nove hospitais federais e ainda esses hospitais federais não estão dando o auxílio necessário para que a saúde funcione em pleno vapor no Rio e em terceiro lugar o desafio ainda continua grande apesar dos avanços e os bons resultados que tivemos nessa era do governo federal e também o atual governador Cláudio Castro tem feito um bom trabalho nessa área que é a questão da segurança pública nós não podemos fechar os olhos para esse problema sério que ainda continua no Brasil e em especial no Rio de Janeiro onde nós temos ali um exército paralelo com fuzis sendo eles do tráfico ou da milícia ambos os casos precisam ser enfrentados com mais rigor mais seriedade pelo governo estadual que é o maior responsável pela segurança pública mas como isso tem influência das fronteiras o governo federal precisa de uma forte parceria para enfrentar esse problema de maneira muito séria por último eu gostaria de dizer que o Rio tem um grande desafio nós agora conseguimos vender o estado conseguiu com o novo pacto econômico junto ao governo federal vendeu a empresa de água privatizou está com muitos recursos em caixa mas nós não podemos mal gastar esses recursos e essa é a nossa preocupação o Rio precisa de muita infraestrutura seja de portos nós estamos com um problema sério agora com o aeroporto do Galeão que é a concessionária que o administra está tomando anos atrás anos milhões e milhões de prejuízo e a gente precisa equilibrar isso e fazer o Rio voltar a ser o grande centro turístico do Brasil com todos os atrativos de belezas naturais de belezas gastronômicas de beleza cultural que o Rio de Janeiro é para o mundo então eu acho que esses quatro pilares a gente precisa ver um carinho e trabalhar intensamente ainda mais para melhorar e fazer do Rio o grande Rio de Janeiro que o mundo conhece com certeza todo mundo torcendo para voltar a dizer o Rio de Janeiro continua lindo por falar em Rio de Janeiro continua lindo um dos cartões postais do Rio não necessariamente que seja bem querido por todo mundo nem todo mundo gosta mas uma das referências do Rio de Janeiro é o carnaval e esse ano nós tivemos ali um impasse sobre tem não tem carnaval por fim o prefeito resolveu cancelar o carnaval de rua dos blocos onde fica todo mundo em pé mas lá na Sapucaí na arquibancada com seu ingresso caro parece que lá não vai ter problema eu queria que o senhor comentasse essa questão do carnaval o que o senhor acha não só nessa questão desse ano desse impasse desse ano mas como é que o senhor vê o carnaval principalmente esse carnaval profissional que acontece ali na Sapucaí que a gente sabe que tem muitos interesses aí por trás bom, eu não entendo qual a diferença do carnaval de rua lógico tem uma aglomeração um pouco maior mas o carnaval na passarela também tem aglomeração se é pra cancelar um eu acho que deveria cancelar todos eu sou de uma opinião diferente de tudo que tá aí eu entendo a primeira fala do presidente Bolsonaro ele disse que a gente tinha que ter coragem de enfrentar o vírus e entendo que o carnaval gera eu não tenho a prática até por ser evangélico mas já que é cultural no Brasil e gera dividendos gera produz emprego e movimentação econômica eu entendo que a gente deveria manter as atividades de maneira normal mas já que os governantes prefeito prefeito do Rio Eduardo Paes alguns começaram a cancelar algum tipo de carnaval de rua devem cancelar tudo pra manter um critério único apesar de eu discordar achar que nós temos que ter coragem de enfrentar o vírus e viver vida normal nesse Brasil e no mundo apesar de eu mesmo ter sido uma pessoa que quase morreu com covid perdi minha mãe pra covid mas nós temos que encarar a realidade do vírus e vivemos a nossa vida normal essa sempre foi minha opinião lamento que temos tomado essa decisão mas acho que isso ajuda ainda mais a que a economia não seja retomada com a sua pujância no mundo eleitoral isso tem impacto e apesar de não ser carnavalesco nem defensor disso tudo acho que a gente deveria levar a vida normal se existe carnaval no calendário brasileiro deveria existir com naturalidade não subestimando o vírus não querendo achar ou menorar mas um tempo que a gente tem que enfrentar com responsabilidade mas todas as realidades que nós convivemos com esse vírus maldito que veio pra destruir aí vidas e tantas coisas que a gente viveu nesses últimos dois anos tá certo bem nós entrevistamos aqui hoje o deputado Sostenes Sostenes Cavalcante que foi eleito pelo Rio de Janeiro deputado muitíssimo obrigada por falar conosco viu Andréia muito obrigado eu quero aqui ao terminar parabenizar o brilhante serviço que vocês que vem emprestando a democracia brasileira com formação de responsabilidade dando oportunidade a todas as pessoas e ter um canal com uma linha de olhar e pensar diferente é lamentável a gente e cada vez mais vocês terão seguidores telespectadores internautas ligados em vocês porque é triste a gente ter que ligar ver outros canais de comunicação que só porque não tem grana do governo decidiu fazer crítica destrutiva a um governo que vem contribuindo tanto com o Brasil que vem limpando o Brasil da corrupção e vocês tem feito isso com muita responsabilidade então fica aqui meu registro de gratidão a Andréia e toda a equipe do jornal Cidade Online pelos espaços que sempre estão dando a uma voz instruante daquela que o politicamente correto gosta de ouvir nós somos o que a maioria dos brasileiros decidiram gente que pensamos com olhar de direita com olhar conservador e com olhar de um Brasil que ama o verde e amarelo acima de tudo não os vermelhinhos parabéns a vocês muito obrigado pelo espaço e que vocês continuem brilhando fazendo esse belo jornalismo que fazem nós agradecemos as portas estão abertas e eu espero contar com a sua presença aqui outras vezes foi um prazer para você que nos assiste obrigado pela sua companhia lembre-se que o Jornal da Cidade Online não tem dinheiro do governo a gente tem aqui o seu apoio você pode assinar o Jornal da Cidade Online por apenas R$ 9,90 consumir lá o conteúdo da revista a nossa revista A Verdade que tem um conteúdo excelente você aproveita também para deixar o seu like deixar o seu comentário e compartilhar o nosso conteúdo fique com Deus até uma próxima Tchau Tchau